Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal e que eu não poderia deixar de gravar aqui pro canal, mesmo ainda doentinha e tal porque é o convite da florzinha de um ano, entramos no mês dela a florzinha, pra quem não sabe, completa um ano, dia 22 de outubro ela nasceu 22 de outubro de 2022 e 22 de outubro de 2023 se Deus quiser, ela vai completar um aninho de vida e nós vamos fazer uma festa bem legal bem maravilhosa pra ela e vou mostrar pra vocês o convite assim como eu fiz o convite físico da Maria Alice de um ano eu fiz o dela também, porque a Maria Alice ama o convite dela fica ali em cima e ela toda vez passa lá e vê o convite e tudo mais então eu não poderia deixar de fazer o convite da flor também, físico pra quando ela estiver mais velhinha, ela vê e o convite dela é muito, muito lindo, é algo que eu nunca vi antes bom, eu nunca vi e nunca recebi um convite desse, mas pode ser que vocês já tenham visto mas eu, Virginia, nunca vi e quando me deram essa ideia, eu falei na hora que era pra ser e enfim, eu vou mostrar pra vocês acabou de chegar, tá até com o negócio do correio então deixa muito like aí, se inscreve no canal, a gente vai arrumar 12 milhões então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o sininho, segue de todo santo dia 7 horas da noite, segue no Instagram e também se inscreve no canal esse ano de 2023 tá? Então bora lá, vou abrir eu não vou falar pra vocês o tema da festa, mas por aqui eu acho que vocês já vão conseguir entender tá chegando na casa de todo mundo, o que que acontece? a SCard que fez o convite, eu já mandei o endereço de todo mundo, da lista e aí de lá eles já começaram a fazer entrega pra mim o meu chegou aqui agora, já tá chegando na casa de todo mundo a minha amiga Marissa acabou de falar que ela recebeu dela o meu primo lá de Queabá recebeu, o meu outro primo de Campo Grande e minha tia de Campo Grande também já receberam e todo mundo já tá postando? de Minas também? todo mundo já tá recebendo um convite, graças a Deus eu tô preocupada com esse convite graças a Deus, tá tudo certo é outra coisa, vai ter o nome na Alice de todo mundo e o CPF também de todo mundo ó, vem todo embaladinho, todo certinho, tá vendo? Maria Flor, um aninho Flores ó, é uma caixa eu não sei se vocês se lembram da Maria Alice ano retrasado era uma caixa também e aí era com spray era tudo tipo branco e aí você passava o spray e aparecia a escrita né? e era todo de fufu rosa em volta porque o da Maria Alice foi o tema tutti-frutti um ano dela e o da Maria Flor, vamos ver se vocês descobrem qual é o tema vamos abrir aqui com vocês eu tô ansiosa eu só vi, gente, quando não tava ainda pronto tipo, só pra provar e tipo, falar se queria mudar alguma coisa e tal foi aí que eu vi pronto, eu ainda não vi primeira vez que eu tô vendo a Maria Alice vai alucinar com esse convite eu tenho certeza a Maria Flor ainda não entende, né gente? mas quando ela tiver mais velha e ver ela vai alucinar também ó, então vamos lá preparado, Hebert ó José, Felipe e Virginia olha a plaquinha que vem escrito os nomes, gente que coisa mais linda do mundo ó, pessoal tá o Mickey? virem aqui, Minnie temos um convite especial para você esse jardim é em Santa Tor ó, pessoal é o Mickey no convite momento especial primeiro amigo da Maria Flor enfim, gente eu vou abaixar eu vou fechar aqui porque a partir de agora vai falar os dados da festa e tal onde que vai ser e tudo mais pra gente evitar bazar, qualquer coisa eu fechei mas toda vez que eu abrir o vídeo vai começar agora eu vou abrir e mostrar pra vocês aqui a parte de cima que também tá escrito é ó olha que coisa mais linda olha isso aqui olha esses detalhes não sei se vocês já entenderam o tema Maria Flor um ano ó, metalizado é metalizado, não é isso aqui? é aqui onde eu tô tampando tá tudo escrito horário, tudo mais deixa eu ver dia 22 de outubro hora às 5 horas aí tá o local e é isso porque aqui às vezes as pessoas, sei lá não fica anotado não tem como anotar e ó deixa eu fechar de novo aí para é porque se eu esperar também e deixar tudo passar eu acho que eu vou fazer isso vou esperar tudo passar porque aí eles param de falar vou abrir deixar tudo passar e aí eu vou ó pessoal tá o Mickey? vem aqui Minnie temos um convite especial para você esse jardim me encantatou aí pessoal eu me criei um convite no momento especial primeiro o amigo da Maria Flor estou animado? estou muito animada também olha Minnie uma flor nascendo e o Correta o que seria da vida se não brotasse uma forcinha? os papais e Maria Alice estão felizes em convidar para o renovo da Maria Flor sim papais mãe minha pequena Maria Alice vamos comemorar 360 chico de asa flor mais especial muito especial dia 22 de outubro às 17 horas olha Minnie e aí não para gente mas olha que detalhe aqui piscando tá vendo? ó quando abre ó aqui ilumina assininho tá vendo? tudo muito maravilhoso o que seria da vida se não brotasse uma flor? ai mamãezinha esse convite tá muito lindo eu vou mostrar para a Maria Alice vamos lá que eu vou ver a reação dela já estou aqui com a Maria Alice ela já viu esse convite um milhão de vezes diz a ti mas não esse o outro olha aqui ó olha aqui vamos ver abre abre o convite abre o convite quantos anos a flor vai fazer? um milhão um milhão um milhão homem senhor homem eu estou convidando ó homem estão animados sim Mickey e Minnie canção é isso aí mas gente como eu falei com vocês eu estou aqui na salinha que o da Maria Alice fica olha olha que o da Maria Alice fica aqui tá vendo o da Maria Alice também teve esses negocinhos aqui que o da Maria falou não vai ter no caso esse convite foi de um aninho da Maria Alice né Tota foi um aninho da Maria Alice esse melancia melancia o bolo a casa a casa a laranja um balão um balão e esse aqui o que é esse aqui o convite o convite tá mas que desenho é esse aqui é o do do Mickey essa aqui é a cabecinha do Mickey olha o Mickey olha o Mickey a sininho a sininho a sininho Tota a sininho o Mickey o jardim Maria a flor é Tota esse é o seu a flor tá acordada vou lá mostrar pra flor agora o convitinho dela vamos ver se ela vai dar atenção ou se ela vai ó ela vai não convidar com licença oi a mãe que chegou onde que chegou a mãe a mãe a mãe sinta aqui Tota pra você ver o seu convite abre aqui ó o Mickey vem aqui menino queros um convite especial pra você é tá ó pessoal querido um convite no momento especial o Mickey meu amigo da Maria Flora estou animado olha Tota é amor é papai é o papai tá convidando é papai é o papai a mamãe e a Maria Alice papai e mamãe aqui ó tá vendo tem entrada de um pendrive as pessoas que levarem um convite pra festa tem como a gente registrar os melhores momentos da festa e aí com o pendrive passar pra aqui e aí a pessoa leva embora aqui nesse videozinho os melhores momentos da festa sabe então vou até falar pros meus convidados levarem o convite e vou ver isso com a Samara das cards pra ver como é que faz com essa questão porque quem me falou foi a Andrea que daria pra passar porque vai ter lá vídeo maker que vai entregar vídeo na hora então pegar esse vídeo colocar no pendrive e passar aqui pra pessoa levar da festa os melhores momentos da festa e guardar pra sempre então foi isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem gostado deixa muito like se tiverem gostado do convite também comenta o que vocês acharam eu nunca tinha visto um convite assim com vídeo até porque as criancinhas conseguem ver também e bom é vai ser algo que a gente vai guardar pra sempre igual esse convite da Maria Alice aqui por isso que vale o investimento e ela merece um aninho da flor ela merece espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado deixa muito like se inscreve no canal a gente vai arrumar dois milhões se inscreve compartilha com todo mundo ativa o sininho e segue todos os outros dias 7 horas da noite segue no Instagram e comenta e se inscreve no canal esse ano de 23 um beijo e até o próximo tchau tchau